Em Jesus a procurar, a ovelha que apagar Desgarrou-se do abriso do Senhor Pelos fontes a sofrer, passa sol ou a chover Cristo busque a sua ovelha com amor Com amor, o pastor, vem se chama a sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Com seus pés o bom pastor, já ferido, que horror De vencer nos perebrosos que ter trás E cansado de andar, vai sair na cama Ovelha minha onde vós estáis Com amor, o pastor, vem se chama a sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Se escuta, ó gemela, a ovelha que é prazer Enche logo o coração do bom pastor E correndo sem parar, até a ovelha abraçar E trazê-la ao seu ombro com amor Com amor, o pastor, vem se chama a sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó gemela, a sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Já em casa, ó pastor, hoje o vila como o sol Pela ovelha desgarrada que achou É assim também Jesus que procura pra salvar É assim também Jesus que procura pra salvar É assim também Jesus que procura pra salvar Se alegra pelas almas que salvou Com amor, o pastor, vem se chama a sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Música 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 Legenda Adriana Zanotto